Dia vinte e seis, tem novidade em jogo. Jogo Aberto Pernambuco, o melhor debate esportivo da televisão pernambucana. Polêmicas, debates e tudo que rola nos bastidores do futebol. Não perca no Jogo Aberto Pernambuco, às onze e meia da manhã. De segunda a sexta, aqui na TV Tribuna, o canal da gente. Jogo Aberto Pernambuco, o canal da gente.